Ai, meu Deus, tô gravando as orelhas Não pode soltar lá, é assim Gente, o garrote não é muito mais fácil Você sabe qual é o seu? Mas não precisa botar as farinapas não, amor Só tirar isso, não é Não pode deixar solto Agora vai ser Pronto, pronto Não, deixa eu começar O professor, o senhor mora O senhor mora ali Eu ouviu, ó Não esquece de soltar o garrote, tá? Tá assim, dói um pouquinho Dói muito, dói muito Fala a verdade, dói muito Dói um pouquinho, tá? Não mentira Tá com a professora Tá, mãe, ó, tá? Eu tô dando aqui Tá bem Quanto doem? Ah, eu tô fazendo o que é que é que é Ai, eu tô fazendo o que é que é que é Eu tô fazendo o que é que é que é Voltou, né? Voltou Voltou Ah, eu tô fazendo o que é que é que é que é a praga Vemион, ó Ai, meu Deus Não dói?